O Serviço Notariado do Município Aileu enfrenta menos recursos humanos ou de alo atendimento para a cidadãs. Diretor do Serviço Notariado do Município Aileu, Amaro Martins, menos recursos humanos continua sem preocupação na direção. Também o funcionário e a direção que a Fena Gua Ludeit dificulta o atendimento para a cidadãs. O Angira trata documentos rumo. A Fena Gua Ludeit, Amaro Martins, a Fena Gua Ludeit, Amaro Martins, que a Fena Gua Ludeit não precisa funcionar. Bom, vamos lá. Obrigado. Ou de fôe comentário, não fazia tudo tanto para me dizer o...